A prefeitura recebeu hoje um reforço importante no combate aos buracos nas ruas da cidade. É um novo maquinário comprado por meio de um empréstimo do governo do estado. Em frente à entrada principal da prefeitura, foram exibidas as máquinas compradas pela Secretaria de Obras. Além de quatro retroescavadeiras, tem uma moto niveladora e outros equipamentos usados no recapiamento asfáltico. Um sinal de esperança na retomada de serviços que estão parados na cidade. Conforme já mostramos no jornal Tarobá, moradores de todas as regiões da cidade reclamam da falta de conservação de ruas e avenidas. Bueiros entupidos têm causado alagamentos, principalmente no centro da cidade. Três prioridades fundamentais. A primeira seria o tapa-buraco. Esta é a emergencial. Esta é a prioridade zero. A segunda seria o recapi-asfáltico de ruas que já estão degradadas ao longo do tempo. Esta é a prioridade número um. A terceira seria a abertura de novas ruas que hoje demandam necessidade por conta de que não foram feitos por alguma razão. E a quarta seria então a abertura de novas avenidas, de novas vias com investimento e aporte mais pesado. Esta é a primeira etapa da entrega. Até o fim de março, outros 19 equipamentos devem chegar. Entre eles, o caminhão que faz a limpeza dos bueiros. O maquinário foi comprado com um empréstimo de 10 milhões de reais do governo do estado. Até agora, já foram investidos 7 milhões e meio de reais. Temos uma sobra de 2 milhões de reais. Esses 2 milhões de reais, imediatamente, nós já estamos programando uma nova compra de novos equipamentos. Dentro da demanda que nós temos hoje na Secretaria.